Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Júnior do canal Health Life. Hoje vamos falar sobre um tema de um estudo que foi investigado sobre os efeitos das intervenções do exercício supervisionado versus o exercício não supervisionado em idólogos. Vamos entender melhor como foi conduzido e quais foram os principais resultados. Fica até o final para conferir. Mas antes, se você não é inscrito no canal, já vá deixando seu like, se inscrevendo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A intervenção com exercício não supervisionado parece ser uma estratégia prática e benéfica para idosos, embora sua viabilidade e efetividade em comparação com a intervenção com exercício supervisionado permaneçam desconhecidas. O objetivo desse estudo foi comparar as taxas de segurança, frequência, adesão e atividades do exercício supervisionado versus o exercício não supervisionado em idosos, sobre a função física e os resultados de bem-estar em idosos. Os métodos usados nessa pesquisa foram uma busca sistemática conduzida no PubMed, Web Insights, SINAR, SportDisk e APA PhysInform. Até setembro de 2022, para ensaios clínicos randomizados comparando exercícios supervisionados versus exercícios não supervisionados em adultos mais velhos maior ou igual a 60 anos. As taxas de segurança e a suidade, adesão foram registradas como indicadores de viabilidade e meta-análises foram realizadas para os desfechos função física e bem-estar. Sub-análises foram realizadas para os estudos que aplicaram intervenção semelhante em ambos os grupos e para aqueles estudos em que os participantes realizaram maior ou igual a 66% das sessões na condição designada. Com base nos estudos, o resultado foi o seguinte, 34 estudos foram incluídos, nenhum evento adverso grave foi relatado, com taxas de comparecimento semelhantes a 81% para exercícios supervisionados e não supervisionados. Comparando ao não supervisionado, o supervisionado induziu benefícios significativamente maiores na força de extensão do joelho. Teve uma diferença média padronizada de 0,18 para o exercício supervisionado e para o não supervisionado teve uma padronização de 0,002. No teste de sentar e levantar, o exercício supervisionado 0,25 e para o não supervisionado 0,050. No modo geral, ambos os programas de exercício foram seguros, sem eventos adversos graves relatados. Com 2.830 participantes, as taxas de comparecimento foram semelhantes a 81% para ambos os grupos. No entanto, o exercício supervisionado mostrou benefícios significativamente superiores em vários desfechos de função física e bem-estar, como força de extensão do joelho, desempenho em testes funcionais, velocidade de caminhada habitual, massa magra e qualidade de vida relacionada à saúde. Os programas de exercício supervisionado e não supervisionado são seguros e podem melhorar a função física e a qualidade de vida relacionada à saúde em idosos. O exercício supervisionado pode oferecer benefícios adicionais, mas mais pesquisas são necessárias para confirmar essas descobertas, considerando fatores de confusão e equidade na dose do exercício. Esse estudo foi realizado pelos autores e pelas afiliações. Genu de Toledo Research Group, Faculdade de Ciências do Esporte, Universidade de Castilha-La Mancha, em Toledo, na Espanha. Realizada pelos autores Paola Gomes Redondo, Inácio Ara e Anciê Manhans. Lembrando que eu vou deixar o link da descrição sobre esse estudo. Se você quiser compartilhar, esse é um artigo aberto para todos, compartilhar. Lembrando que sempre deixar os créditos para o autor. E esse estudo destaca a importância de programas de exercícios físicos, tanto supervisionados quanto não supervisionados para a população idosa. O exercício supervisionado pode proporcionar benefícios adicionais, mas ambos os tipos de programas são seguros e podem melhorar a qualidade de vida dos idosos. A continuidade da pesquisa é essencial para entender melhor como maximizar os benefícios dos exercícios físicos para essa população em crescimento. Se você gostou do vídeo como este, deixe seu like lá, se inscreva no canal. Eu sou o Gil, do canal Health Life. Fica com Deus e até mais! Se inscreva no canal! E aí 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 E aí